Chegou mais uma hora de você ganhar prêmio, olha, os primeiros 15 que ligarem vão ganhar uma embalagem de Fafia Paniculata da Martius Kuntzi. Dá uma olhadinha aí, ó. Fafia Paniculata da Martius Kuntzi. A Martius Kuntzi fica lá na Avenida Jabaquara, número 2009, e o telefone dele é 577-3216, repetindo, 577-3216, e vai dar um desconto especial de 20% para todos que forem lá nesse fim de semana. Meus agradecimentos ao doutor Luiz Carlos, que nos cedeu 15 embalagens de Fafia Paniculata. É a única que vem lacrado, ó. Tem um lacre, não tem xabu, ó. Só depois que você estoura o lacre que você pode manipular. Vem muito algodão aqui dentro, muito... engraçado, né? Olha aqui, ó. Essa é a Fafia Paniculata Martius Kuntzi. Na minha opinião, o mais sério dos laboratórios de produtos naturais que existem no momento, tá legal? Aí de presente pra você, 15 vidrinhos, esse daqui que vem um monte, eu não sei quantos são, vem um monte. Pode ligar, 813-3311. Os 15 primeiros que ligarem vão ganhar a Fafia Paniculata. Essa é minha.